V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V na voz, tem que aturar Tem que aturar MC Bonesa, Conexão, São Paulo, Eleitoral Dá pra você ver Conheci uma novinha, peguei logo o contatinho Chamei pra fuder, mas tarde ela falou que ia vir Disse que soube a favela, mas com uma condição Tem que dar tapas na bunda pra ela ficar com tesão Tem que dar tapas na bunda pra ela ficar com tesão Eu vou subir o morro pra sem practicing Cheio de fogo na pepeca, eu vou pedir é tor distante Só botada, só botada, só botada ignorante Só votada Só votada Ignorante Só votada Só votada Ignorante A-a-a-aí PN pelo beat, só hit de milhão É sucesso, é mano DJ Conheci uma novinha, peguei logo o contatinho Chamei pra fuder, mas tarde ela falou que ia vir Disse que soube a favela, mas com uma condição Tem que dar tapa na bunda pra ela ficar com tesão Tem que dar tapa na bunda pra ela ficar com tesão Quando eu vou subir o morro pra sentar pros traficantes Cheio de fogo na pepeca, eu vou pedir Eu tô distante, só botada, só botada, só botada Só botada, só botada Tcharam pra sentar pros traficantes Só botada, só botada Só botada, só botada Só botada, só botada Tchau, tchau